Eu sou Larisa Pereira, zootecnista, participo do programa de agro-residência do Mapa na empresa Terra Desenvolvimento Agropecuário e somos orientados pelo professor Ricardo Brumatti, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. No programa, eu desenvolvo o projeto de gestão de custos agropecuários e estou vivenciando a aplicação da gestão econômica como ferramenta gerencial aos produtores rurais, sendo mais específico em propriedades desenvolvendo cultura de corte. Das nossas atividades realizadas, nos cabe interpretar os resultados econômicos e os traduzir em desempenhos técnicos e econômicos, além de ajudar e a implantar todo o modelo ferramental de como se deve controlar os custos, as despesas, programar as receitas e trabalhar com que essas ferramentas gerenciais tornem a propriedade rural mais lucrativa e mais em cabo para o produtor. Além disso, a residência tem sido para mim muito proveitosa. Estou tendo uma bagagem melhor do que eu tinha antes, podendo então, no final da residência, me tornar uma zootecnista mais habilitada para o mercado. Só tenho a agradecer à empresa Terra, ao FMS, ao professor Ricardo Brumatti e ao Mapa por todo apoio e credibilidade até então. Obrigado. 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 Obrigado.